Fala aí rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as taxas abusivas que a Uber tá cobrando de nós motoristas, beleza? Vou mostrar pra vocês 4 corridas que eu fiz ontem, beleza? Ontem eu trabalhei somente das 4h30 até as 9h, né? Deu 4h30 aí, que ontem eu tinha compromisso, então ontem eu trabalhei pouquinho, fiz só 225 ontem. Só que... tava reparando no valor que ela tá cobrando, meu. O valor... meu, abusivo demais. Isso que nem veio a regulamentação ainda, então se vir a regulamentação, se prepare, hein? Eu já vou mostrar pra vocês também quanto que eu ia receberia se já tivesse a regulamentação descontando 27,5%, que não vai ser dela. Vai ser quem vai pagar, somos nós e o passageiro, mas eu vou embutir na nossa taxa pra ver ali quanto que a gente receberia, beleza? Então vai acompanhando esse vídeo até o final pra você ver e ver essa sacanagem que ela tá fazendo. Por isso que dia 26 de março agora, todos nós devemos parar. Não deveria ninguém nem ligar o aplicativo. Sei que muitos não conseguem ir na manifestação que vai ter, mas mesmo se você não conseguir, você ficando na sua casa, você já tá ajudando bastante, beleza? A gente tem que parar, fazer greve nacional e ninguém pegar Uber. Isso que a gente tem que fazer. Pra gente conseguir reivindicar o nosso direito, beleza? Então vou tá mostrando as taxas pra vocês aqui. Vai acompanhando aí. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Almeida, eu sou motorista aqui na cidade de São Paulo há 4 anos. Nesse canal eu compartilho toda a rotina de motorista. Já peço pra você deixar o like nesse vídeo aí, compartilhar com o pessoal. E também se inscrever no canal pra você não tá perdendo os próximos vídeos. E é isso, vamos se juntar, vamos reivindicar o nosso direito. E é somente dia 26, hoje é dia 13, então a gente tem um tempo pra pagar nossas contas, deixar as contas em dia. E bom que vai ser no final do mês também, pra gente fazer essa manifestação aí e depois continuar firme aí. Porque se vir essa regulamentação, o que tá ruim, né? Olha aqui ó, o que ela já tá metendo a faca, vai ficar muito pior. Tá pegando praticamente quase a metade do valor das corridas, né? Então vou mostrar aqui pra vocês. Olha aí pessoal, ontem eu fiz somente 4 corridinhas, ó. Vou mostrar pra vocês a primeira aqui, ó. A primeira corrida, ela ficou com 11 reais e 60 centavos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vai aqui em mais informação, pra quem não sabe, mais informações. Aí você vê aqui, o passageiro pagou 45 praticamente, ela me pagou 33, ficou com 11 e 60. Essa aqui foi o mínimo. Foi o que ela pegou menos. Agora, olha essa daqui rapaziada. Peguei no bag, o bag paga bem, né? O bag paga melhor que o comfort, melhor que o X. Eu não vou reclamar da corrida, porque a gente quando aceita a corrida, nós estamos acertando os termos, né? Então foi uma corrida boa ainda, ó. 47 reais em 24 minutos, 21 km lá pro aeroporto. Porém, olha quanto que o passageiro pagou. 79 reais. Então ela ficou com 33 reais somente nessa corrida, meu. Então isso é uma puta da sacanagem. Eu aceitei? Aceitei, mas... Pô, ela mete a faca sem dó no passageiro. E repassa bem menos. Bem menos. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui das corridas na Indrive. Na Indrive é ruim, tipo, a questão de segurança e tudo mais. Mas o que eu acho legal, principalmente na Indrive, é somente 10%. Então vamos por aqui que essa corrida tocasse de 80 reais na Indrive. Seria descontado somente 8 reais. E eu ficaria com 72. Então olhem a diferença. Então por isso que essa taxa variável da Uber é horrível. Porque ela mete a faca. Ela cobra 40, 45% de taxa em algumas corridas. Então pra você mesmo, até você mesmo passageiro. Você tá pagando mais caro. E nós motoristas estamos ficando ali com a metade, né? Sendo que nós temos todos os custos. Tem o carro, tem a manutenção. Tem a mão de obra, né? E ela fica com esse valor abusivo aí, ó. E que nem eu tô falando. Sem a regulamentação. Ainda querem imbutir 27,5% aí, ó. Nas nossas corridas. Então olha, olha esse absurdo, meu. É sacanagem. A hora que eu vi isso aqui. É porque geralmente a gente não repara, né? Mas se você for vir aqui nos seus ganhos e ver quanto que ela tá cobrando a taxa, você vai ver que é uma sacanagem. Agora vamos pra próxima aqui, ó. Mais um bag também. Que eu peguei lá em Guarulhos. Ó, vou mostrar aqui, ó. Ela me pagou R$25,00 e cobrou R$38,90. Tá vendo? Então já ficou com R$13,00. Essa aqui também até que não ficou com muito, né? Mas que nem eu falei lá dos 10%. Se fosse 10%, ela ficaria com R$13,31. E teve essa daqui também de R$101,00. Essa daqui até que o desconto não foi tão grande, né? Mesmo assim, mesmo assim uma lapada. Vou mostrar aqui pra vocês. Peguei essa corrida ontem botando lá de Guarulhos R$101,00 e uma hora e trinta e sete, cinquenta e quatro km. E ela me... Fiquei com R$101,00 e ela cobrou da passageira R$140,00, ó. Então praticamente ela ficou com R$40,00 aí, né? É, R$33,00 porque tem o pedágio, né? Então olha aí, vem aí. Só nessas corridinhas, eu vou até fazer a conta aqui pra mostrar pra vocês, ó. Vou fazer a conta básica aqui, só pra ver o quanto que ela ficou somente no dia de ontem, ó. Foi então... Só achar aqui R$33,20 dessa corrida. R$33,20. A primeira... Opa. R$33,20. A primeira corrida que eu já sei de cabeça foi R$11,66. Agora eu vou puxar as outras aqui. Isso só foi minha, só ontem. E isso que eu só fiz quatro corridas, hein? Então como que a Uber vai falar que não ganha dinheiro, pô? Meu Deus. Olha lá. Nessa outra corrida aqui, ela ficou com R$13,31. Mais R$13,31. R$13,31. Tem mais um ainda. O que foi essa daqui? Essa daqui foi a maior que ela ficou, né? Que foram aqui... R$31,43. R$31,43. Então em quatro corridas, a Uber ficou com R$89,00. Em quatro corridas. Então ela ficou com R$89,00 e eu fiquei com R$200,00 e pouco. Eu fiz na Uber mais do que eu fiz a R$99,00. Mas fala se na taxa é muito alta. Tem somente quatro corridas, né? Que eu trabalhei somente quatro horas. E somente de um motorista, né? Somente mim. Imagina o que ela não faz com todos vocês aí, né? Então ela ganha muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Agora eu vou fazer uma conta aqui. Já se a... Se a PL fosse aprovada lá, que nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos reivindicar o nosso direito e vamos ser ouvido. Então eu vou ver aqui quanto que ficaria. Vou fazer a conta aqui com vocês. Eu recebi R$47,00, né? Então recebendo aqui R$47,00 menos 27,5%. Então se por acaso a regulamentação fosse aprovada, descontando aí os 27,5% que muito provavelmente ela vai jogar... Muito provavelmente não. Certeza. Ela vai jogar para nós motoristas e para o passageiro. Daria aí R$34,00. Então a gente receberia isso. Imagina. Em todas as corridas, né? A gente tendo esse desconto. Então a gente tem que reivindicar. E a gente está reivindicando o mínimo. É para deixar só como está. Você já viu o abuso das taxas, né? A gente tem que reivindicar mais transparência nos ganhos, né? Essa taxa variável não deveria mais existir. Porque a Uber lá mete a faca no passageiro e não repassa para nós. Então tinha que ter... Vai 20% que seja. 25%, mas coloca uma taxa fixa, né? Podia ser que nem a Indrive, 10%. Mas isso aí é um sonho aqui muito distante. Mas acho que vai 20%. 20% seria justo. E outra coisa que eu venho reparando, rapaziada, é como ela está pagando mal nas corridas. Como ela está pagando mal o KM. Como ela está pagando mal a hora. E ela está ali... Está sempre assim. Quando ela paga bem a hora. Ela paga ali 60, 50 reais a hora ou mais. Ela vai pagar 1,40 e 30 o KM. E quando ela paga bem o KM ali próximo a 2 ou um pouco mais de 2. Ela quer pagar 30 reais a hora. Deixa nos comentários se está assim para você também. Mas é isso. Está pagando mal demais. Corrida paga bem a hora. Paga pouco KM e vice-versa. Então, está embaçado, rapaziada. Está embaçado. Nós temos que reivindicar os nossos direitos aí. Se unir porque... O bagulho está ficando louco. Se isso aí for aprovado, vai ficar... Vai ficar ruim para nós poder trabalhar e tirar um lucro decente, né? Tirando todos os custos que nós já temos. Tanto para nós quanto para ela. Então, é isso. Nós temos que reivindicar os nossos direitos. Vou ligar o ar-condicionado aqui que está calor. Mas é isso, rapaziada. Vamos nos juntar. Vamos nos unir. Porque a união faz a força. E se a gente quiser, a gente consegue reivindicar todos os nossos direitos. Então, mesmo se você não puder ir na manifestação, fique em nossa casa. Beleza? Não liga o seu aplicativo. Porque se isso for aprovado, meu... Esquece. Vai ficar muito inviável trabalhar com aplicativo. Então, eu vou mostrar a nossa força. Vamos se unir mais uma vez. A palavra é essa. União. Que união faz a força. Beleza? E comece a reparar no valor das corridas que abre a taxa que ela cobra das corridas. Você vai ficar indignado também. É uma puta de uma sacanagem. O vídeo foi isso, rapaziada. Obrigado a você que acompanhou. Vamos nos unir. Mostrar a nossa força aí que essa PL não vai ser aprovada não. Tenho certeza. Vamos lá. Vamos fazer barulho. E mesmo se você não puder ir, fique na sua casa. Você ficando na sua casa sem ninguém trabalhar, ninguém fazer aplicativo, não vai parar o Brasil. Beleza? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.